Olá, boa tarde para você acompanhando essa live no Facebook do SB Notícias. Você sabe quando tem live acontecendo aqui no Facebook do SB Notícias, é para falarmos de um assunto interessante para o seu dia a dia. E hoje nós estamos aqui na Sicredi Santa Bárbara do Oeste. Você já conhece o Sicredi aqui em Santa Bárbara do Oeste? Ainda não? Temos aqui, trazemos aqui uma oportunidade para você vir e conhecer, tá bom? E a Sicredi está trabalhando esse mês agora de dezembro com a campanha Árvore Solidária. O que é a campanha Árvore Solidária? Você sabe que nós estamos no último mês do ano de 2021, é dezembro, é um mês que a solidariedade aflora no nosso coração, ajudar o próximo, ajudar quem mais precisa. E o que é a campanha Árvore Solidária? Nós estamos aqui com a Roberta e também com a Camila para descobrir o que é essa campanha. Boa tarde para vocês, Camila, Roberta. Boa tarde. Fala aí para a gente o que é a campanha Árvore Solidária. Tá. A campanha da Árvore Solidária deste ano em específico, tá? Todos os anos a gente faz nesse mesmo período. É com o propósito de dar um Natal mais próspero para outras pessoas também, né? Então, esse ano a gente está recadando alimentos não perecíveis. Qualquer pessoa pode fazer sua doação, tá? Não precisa ser associada. Pode ser qualquer pessoa que esteja tostando aqui perto, aqui, aqui, lá, que tenha um alimento ali em casa pagado, né? Pode doar para a gente. Estaremos ali para dar até o dia 10 de dezembro, tá? E nós vamos doar para uma instituição que possa aí beneficiar bastante da nossa comunidade, né? Que é o nosso propósito vivo. Legal. Então, você que está acompanhando essa live, tem a oportunidade de fazer a sua doação de um alimento não perecível, tá? E que você puder ajudar aqui com a campanha Árvore Solidária. Ajudar o próximo, quem mais precisa. Muitas famílias precisam, né? Um alimento. Pode ser que para vocês não seja nada, seja pouca coisa, mas vai ajudar muita gente, viu? Essa campanha Árvore Solidária que traz o propósito do Cicredi de ajudar quem precisa e de ajudar também você, pessoa física, você, pessoa jurídica, tá? Com o seu trabalho, com o seu emprego, com a sua empresa. E vamos falar também um pouquinho agora do Cicredi. Para você que não conhece, o Cicredi é uma cooperativa que também traz serviços de banco, como uma agência bancária. Aqui você tem empréstimos bancários para a pessoa física, para a pessoa jurídica também, não é isso? Roberta, estou falando certo? Certinho. A Cicredi, ela está aqui no Brasil há 118 anos. Muita gente acha que é uma instituição recente, uma cooperativa nova e não é. Muito mais antiga do que muitos bancos privados e públicos que estão ali no mercado. E a instituição, a Cicredi, por ser uma cooperativa de crédito, antigamente, agora é uma instituição financeira completa, bancária. Vamos pensar num banco. Ela também atende todos os serviços e produtos que um banco tradicional também possui. Ela tem como objetivo não só trazer serviços e produtos financeiros, e sim, beneficiar a comunidade local, o negócio, que é as empresas, as pessoas, e esses benefícios transformarem também a sociedade que algum dia ela está inserida. E o nosso intuito com a campanha da Árvore Solidária, como a Camila falou, é justamente trazer um pouquinho mais para a sociedade desse momento que a gente vive, e do Natal, desse benefício que a gente quer trazer à nossa comunidade e beneficiar também com esse momento do Natal. Não só isso, tem a campanha também da União Solidária, que nós temos oito instituições aqui da nossa cidade participando, onde elas estão vendendo pompons, com brindes, presentes e prêmios que a Cicredi propôs, carros, motos, celulares, vários prêmios que vão ser sorteados também agora no final do ano. E a instituição, além de arrecadar para o projeto dela, que é uma verba que ela utiliza, ela ainda tem como ganhar com os prêmios que as pessoas que comprarem também ganharem. Então, é uma campanha ampla, isso, uma troca e assim, a Cicredi está presente também nesse momento. Então, muito mais, a gente fala que existe a balança, né? Produtos, serviços financeiros, os quais a gente oferece a todas as empresas e pessoas físicas, e também essa parte da nossa responsabilidade social com a comunidade local, que é muito bacana. Que maravilha! Vamos falar da companhia Rua Solidária, para você vir fazer a doação, para a pessoa que está assistindo, ela vir fazer a doação, como que funciona? Vem trazer até aqui o Cicredi do Centro de Santa Bárbara, qual o endereço, qual o horário para fazer o alimento não perecível? Isso mesmo! É só vir aqui, né, na Cicredi do Centro de Santa Bárbara, a gente fica na Rua General do Solo, número 394, no Centro de Santa Bárbara. Pode ver, a gente está aqui das 8h30 às 5h30 da tarde, tá? Mesmo que não esteja em horário de expediente, nosso guarda-parei para receber os alimentos, então podem ficar à vontade de vir dentro desse horário comercial mesmo, tá? Tá certo! Então, participe dessa campanha Rua Solidária, dou o seu alimento aqui para a campanha, participe da campanha para ajudar quem mais precisa, tá bom? Roberta, fala para a gente agora dessa campanha onde o associado é o que impõe a pregos, um carro como você falou, como funciona? Neste caso é cupons, onde você pode adquirir diretamente pelo site da União Solidária, chama-se união solidária mesmo, .com.br, ou ainda diretamente por as instituições. Nós temos aqui na cidade oito das mais, vamos pensar, as mais conhecidas instituições que assistem a cidade, exemplo, Rede Feminina, a SOS, a Cresce SOS, a PAI, a ABE, que é a Casa da Criança, nós temos as paróquias que também possuem uma assistencialidade, né? A criança e adolescente que também estão participando, nós temos também outras que também participam, mas que se acaso vocês queiram participar, queiram encontrar um pouco e não saibam, nós temos o QR Code aqui na agência, no nosso cartaz, se você colocar a minha na câmera, o QR Code aparece em todas as instituições, não só de Santa Bárbara, todo o Brasil que estão participando dessa campanha e pode estar te ajudando independente. Tá certo, Roberta. Então, muito obrigado pela participação de vocês, e vocês querem acrescentar alguma informação a mais? É isso? Então, participe em você, não deixe de participar da campanha Árvore Solidária, concentrando um quilo de alimento, o que você tiver aí, um quilo, três quilos, três quilos, óleo de cozinha, pasta, creme dental, macarrão, arroz, feijão, leite. O que o coração não dá? O que o coração não dá, exatamente. O que você puder ajudar, será muito bem-vindo, e você será uma pessoa muito abençoada. Já é, será mais ainda. Tá certo? Muito obrigado, meninas. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.